Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre os meus perfumes favoritos aí. Se vocês gostam deste tema, já deixa seu like aqui pra eu saber. E se você é novo, já se inscreve no canal pra não perder nada. Vamos ao vídeo. Gente, o primeiro perfume que eu vou citar é um dos meus favoritos. Quer dizer, é o meu favorito porque eu já tô no segundo frasco dele. Que é o da Dolce & Gabbana Light Blue. Muita gente já deve conhecer esse perfume aí porque ele é a paixão aí. Paixão do mundo todo. Esse perfume é muito gostoso. Ele tem um aroma aí floral, frutal. Ele é mais suave, ele é perfeito pra dias assim bem quentes. Ele é refrescante, ele não é aquele perfume forte, doce. Ele é bem gostoso aí pra quem tem o nariz mais sensível aí. Que não pode usar esses perfumes aí fortes. Ele é perfeito. E ele é um perfume também que traz aquela sensação gostosa de refrescância, de dia de calor. Aqueles dias bem quentes aí que você quer se sentir aí perfumado. Ele é muito bom. O segundo perfume favorito é o Daisy da Marc Jacobs. Ele tem essa embalagem linda aqui, ó. Cheio de flores aqui. Ele é bem delicado. Ele tem essa embalagem bem bonita. Ele também é um floral frutal. Então ele também é bem suave. Tem aquele cheirinho de banho tomado. Muito gostoso. Ele também é pra quem gosta aí de um perfume mais suave. Ele é aquele perfume bem refrescante aí que você pode usar de dia, de manhã e até de noite, né gente? Claro. Eu uso. O floral frutal. Ele é aquele perfume que lembra uma mistura de flores e frutas assim. É uma coisa bem gostosa, assim, de sentir. E ele é perfeito. Aquele cheirinho também de banho tomado. Muito gostoso. Eu adoro ele. Fora que a embalagem dele é a coisa mais linda. É o Daisy Linha Soul Fresh da Marc Jacobs. O próximo perfume que também virou meu favorito. Eu já tinha visto, sentido o cheiro dele várias vezes na Rennera. Aquela que vai só pra sentir o cheiro do perfume. Que é esse que lembra uma maçã aí da Dona Karan. Ele é muito gostoso. Quando você aplica ele na pele, parece que ele vai ficar doce. Mas ele não fica. Ele fica super refrescante. Fica também bem suave. Ele tem também notas de maçã na composição. Ele também é um floral frutal. É ideal pra quem gosta de perfumes aí mais pro dia a dia. Esses perfumes que não chegam chegando, né? Que são mais delicados, digamos. Que é esse da Dona Karan. Que parece uma matonzinha também. É lindo ele. E é muito gostoso. E pros homens que acompanham o canal. Ou pras meninas aí que querem comprar perfume masculino. Eu trouxe dois masculinos. Esse é o Azarro. Essa é a embalagem riquíssima. É uma embalagem muito bonita. Bem sofisticada. E perfume tem a ver muito com personalidade. Eu gosto de perfumes que não são fortes. Que não são doces. Eu gosto daquele cheirinho de banho tomado. Mas meu namorado gosta de perfumes mais fortes. E ele tem uma personalidade diferente da minha. Então ele gosta de perfumes que chegam antes dele no ambiente. Então esse perfume é a cara dele. É o Azarro. Ele tem um cheiro mais amadeirado. Misturado com cítrico. Um pouco picante. Ele é mais diferente aí do meu gosto de perfumes. Mas é também um cheiro que eu gosto de sentir assim. Mas não em mim. Nele. Ele é um perfume mais pra ser usado à noite. Porque ele é mais provocante. Assim. Ele é mais forte. E por fim, essa última opção também de perfume masculino. Que é do Roberto Cavalli. Que também tem essa embalagem linda, linda, linda. E também é um floral. Tem notas amadeiradas. E é um pouquinho doce. Mas ele é perfeito também pra ser usado à noite. Meu namorado usa de dia, né? Mas o ideal é que ele seja usado à noite. Por ele ser um perfume mais marcante. Eu vou deixar todas as informações dos perfumes que eu citei aqui na descrição do vídeo. Lembrando que todos eles são importados. Eu não comprei nenhum no Brasil. Porque aqui o preço tava muito alto. Então um eu ganhei. Outros eu comprei quando eu tava viajando aí. E meu namorado também comprou fora do Brasil. Porque o preço lá é mais baixo. Então a dica pra vocês que gostam de perfumes importados é esperar o ir e viajar. Se você não for viajar um amigo, for viajar, espera ele trazer pra você mais. Eu sou apaixonada por perfumes. E esses são os meus favoritos. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!